Primeira pergunta, Veraneide Amada, ela diz o seguinte, por favor indica uma erva boa para acabar com vermes. Veraneide, é o seguinte, a gente tem várias opções de plantas para tratar vermes, verminoses, como por exemplo a erva de Santa Maria é muito boa, a semente de graviola é muito boa, a semente do melão de São Caetano é muito boa e a semente do mamão também é muito boa. Então fica a dica que essas plantas podem tratar as verminoses muito bem. No caso da semente de mamão, ela consegue, por exemplo, tem uma pesquisa científica que mostra que ela consegue reduzir em 70% a quantidade de vermes do intestino. Ou seja, ela causa a morte de 70% desses vermes, então é muito legal, isso é uma dose única. Então a dica é, pega a semente de mamão, seca ela, deixa no sol lá secando, tira toda a sujeirinha dela, deixa só a sementinha, aí você tritura no liquidificador, faz um pó com essa semente, pega uma colherada dela e faz chá. E dá durante 3 dias para a pessoa tomar o chá de semente de mamão. Depois que você tomou por 3 dias o chá de semente de mamão, você para uma semana, depois você toma mais 3 dias o chá de semente de mamão. Então aí você vai eliminar vermes intestinais com muita facilidade. Uma outra receita que tem com semente de mamão é pegar o pó da semente de mamão, misturar com mel e tomar de colherada. Pega o pozinho da semente de mamão, pode peneirar ela para ficar um pó bem fininho, mistura com mel, faz uma pastinha e vai dando de colherada para as crianças, por exemplo, para eliminar esses vermes intestinais. Faz também do mesmo jeito, 3 dias de tratamento, para uma semana, mais 3 dias de tratamento para ter uma boa limpeza. Beleza? Fica a dica aí para eliminar vermes intestinais. Vamos para a próxima pergunta do YouTube também. Marlene Falcão pergunta. Daniel, gostaria que você falasse sobre o umbigo da bananeira ou o coração da bananeira ou o mangará de bananeira. Se realmente é bom para problemas respiratórios, como asma e bronquite. Marlene, é o seguinte, a gente não tem informação técnica e científica para comprovar que o umbigo da bananeira realmente trata esse tipo de problema. O que a gente tem são relatos de uso popular da planta. Então, em muitos lugares, as pessoas pegam o umbigo de bananeira, fazem um xarope com ele e tratam problemas respiratórios. Funciona? Não funciona? Não consigo precisar para você. Não tem uma informação técnica que realmente respalde esse uso. Fica no uso popular. Não quer dizer que não funciona. Quer dizer que ninguém comprovou ainda que realmente funciona. Então, pode usar? Pode. Tóxico não é. Dá até para comer o coração da bananeira. Então, pode fazer o xarope e utilizar. E verifica se houve melhora. Em três, cinco dias de tratamento, teve alguma melhora no quadro da pessoa? Continua utilizando. Ah, não teve melhora nenhuma. Então, vamos tentar outro tratamento. Vamos apelar para a folha de manga com guaco e gengibre, que vai ser excepcional. Beleza? Então, fica aí. O Gabriel vai colocar o link do nosso vídeo da bananeira aí. Quem quiser assistir o nosso vídeo sobre a bananeira, é só acompanhar esse link que o Gabriel está colocando. Toda a informação que a gente tem sobre bananeira hoje está nesse link. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, que também é do YouTube. E quem perguntou foi a Margarida Costa. Ela pergunta... Olá, Daniel. Existe uma planta capaz de afinar o sangue? Capaz de substituir o AS? Claro que tem. Claro que tem sim. A dica é o seguinte. Se você precisa afinar o seu sangue, ou seja, precisa reduzir as plaquetas do sangue para evitar a trombose, você toma um limão espremido na água de manhã. Não faça com água morna, porque a água morna vai perder o ácido ascórbico, e a gente quer esse ácido ascórbico. Então, espreme o limão na água fria, toma de manhã. Isso já vai ajudar pra caramba. Ao longo do dia, você toma chá de guaco. O guaco reduz as plaquetas do sangue, aumenta o sangramento. Então, é muito legal tomar o guaco. Então, espremer o limão de manhã e ao longo do dia tomar umas duas ou três xícaras de guaco, você vai estar fazendo uma limpeza do seu sangue, evitando a trombose. Se você quiser algo melhor, melhor não, mas algo complementar a isso, suco de casca de abacaxi. Inclusive, o suco de casca de abacaxi é tão bom, que se a pessoa toma medicamento pra trombose, não pode tomar o suco de abacaxi, porque senão pode ter hemorragia. Então, vai reduzir as plaquetas, vai deixar o sangue mais fininho, vai melhorar pra caramba. Então, se você quiser, pode tomar o chá de guaco. Se você quiser, pode tomar o suco de casca de abacaxi. E é excepcional pra reduzir plaquetas e não ter que tomar o A.S. Maravilha? Fica a dica aí. Próxima pergunta, também do YouTube, foi deixada pelo Omar Cavalheiro Fagundes. E o Omar pergunta o seguinte. Caro Daniel, podes, por favor, me dizer onde encontro melão de São Caetano? Meu filho tem câncer. E como administrar o melão? Obrigado. Omar, melão de São Caetano é uma planta que nasce espontaneamente em muitos lugares. Ela nasce subindo em cerca, nasce em cima de árvores, nasce crescendo esparramado pelo chão, em muros. E apesar de ser uma planta daninha, você consegue encontrar até em cidades, terrenos baldios, casas abandonadas. Às vezes tem o melão de São Caetano nascendo em grande quantidade. Certo? Mas devo confessar pra você que se você mora numa metrópole, é mais difícil encontrar o melão de São Caetano. A parte do melão que é utilizado para tratamento do câncer são as folhas dele. Os frutos pra diabetes e as folhas pra tratamento do câncer e pra outros tratamentos também. Mas no caso do câncer, as folhas dele. A opção que fica pra quando você não encontra o melão de São Caetano é comprar. Tem que procurar uma loja de produtos naturais e comprar o melão de São Caetano. Minha dica, que as folhas estejam verdinhas, mesmo secas. Evite folhas pretas, folhas marrom, escuro do melão de São Caetano porque ele fica com a folha verdinha quando foi seco da maneira correta. Evite aquelas plantas que estão mofadas com cheiro de mofo, cheiro de terra, cheiro de produto químico, produto de limpeza. Tudo isso tá contaminado. Se você abrir o pacote e cheirar e tiver um cheiro gostoso de melão de São Caetano, aí tá legal. Tem que ser o cheiro da planta. Aí é uma planta boa, de qualidade, que vai trazer resultado. Agora, planta de baixa qualidade, não utilize. Se você tiver dificuldade de encontrar o melão de São Caetano na sua cidade pra comprar, fica a dica do nosso site também, a nossa loja virtual, www.autordapropriasaude.com.br O Gabriel pode colocar o link aí pra vocês também, onde você pode encontrar dezenas e dezenas de plantas medicinais, entre elas, o melão de São Caetano também para o tratamento que você precisa. Fica mais uma dica pra você juntar ao melão de São Caetano, folhas de graviola, casca de hiperroxo, que são plantas também que tem ótima ação. O crajiru, dependendo do tipo de câncer, ele é excepcional. São plantas que vão complementar o tratamento para o câncer, certo? Fica a dica aí. Essas plantas tem no nosso site também. Se quiser fazer um tratamento completo, plantas de ótima qualidade, tenho certeza, você não vai se arrepender. Fica a dica da nossa loja virtual e de como encontrar o melão de São Caetano. Vamos para a próxima pergunta, também do nosso YouTube. E quem deixou foi a Ana Maria. Ana Maria diz o seguinte, meu natinho tem 3 anos e quero fazer um xarope pra ele e para a família. Ana Maria, eu imagino que você está me perguntando um xarope para problemas respiratórios. Gripe, bronquite, asma, esse tipo de problema. Minha dica, que é o que eu uso para tratar a minha família. Eu coloco lá folha de manga. Muito legal, quanto mais nova a folha de manga, melhor. Coloco lá folha de manga, guaco, gengibre e folha de melissa ou erva cidreira de folha. Aquela que dá florzinhas cor de rosa. Também o nome científico dela é Lípia alba. A gente tem vídeo sobre todas essas plantas no canal. Essas quatro plantas é o que eu uso para tratar a minha família. Às vezes eu coloco flor de sabugueiro, quando tem flor de sabugueiro. Às vezes eu complemento utilizando, se a pessoa está com falta de ar, eu coloco semente de anis. Ajuda na falta de ar. Mas aí são complementações. O meu xarope vai folha de manga, gengibre, guaco e a melissa. Essas quatro plantas juntas. Excelente essa. É mucolítico, espectorante, broncodilatador. E anti-inflamatório para os pulmões. É antibiótico para os pulmões. E no meu caso, na minha casa, onde a gente não usa medicamento químico, em três dias de tratamento, você já tem resultados excepcionais tratando com esse tipo de xarope. Então fica a dica aí para quem quer fazer um xarope porreta para tratar problemas respiratórios. A primeira pergunta é de Olivieri Issi. E a Olivieri pergunta o seguinte. Tenho medo de não identificar corretamente e não saber preparar a dose, o tempo correto para administrar. Mas quero estar capacitado. para quando entrar na selva, ou quando for no bosque, no parque, na praia, na praça, até no meu quintal, reconhecer as plantas. Olivieri, é o seguinte. Planta medicinal, para a gente aprender a usar as plantas, a gente vai descobrir que a gente pode reconhecê-las no supermercado. A gente vai descobrir que pepino é remédio, que beterraba, batata doce, gengibre, alho, cebola, alface, couve, que limão, que inhame, que tudo isso é remédio. Que abo é remédio. Abóbora é remédio. E tudo isso está no supermercado. Isso você sabe reconhecer. Só precisa saber quais são os princípios ativos dessas plantas. Segunda coisa. A gente vai perceber que todo mato que nasce perto da gente é medicinal. Pelo menos a maior parte dos matinhos que nascem perto da gente são medicamentos importantes. E aí você sabe reconhecer um picão preto. E logo você vai aprender a reconhecer a erva botão, a erva de touro, a brilhantina. As flores que nascem no jardim são medicamentos. Então a primavera, a alguinha. Então a gente tem a alguinha plantada em casa e não sabe para que serve. A colônia, a alpínia, são plantas medicinais. A madresilva. Muita gente tem madresilva em casa e não sabe para que serve. E são potentes medicamentos. E você vai descobrir que tem muitas outras plantas medicinais. Mas isso é estudando. Quanto mais você estiver em contato com as plantas medicinais, mais você vai aprender. Mais segurança você vai ter, mais fácil você vai resolver os problemas. Quanto mais você estiver praticando, mais conhecimento você vai ter, mais facilidade você vai ter e melhores resultados você vai alcançar. Pode acreditar que dá certo. Então não precisa ter medo. Pode ir com vontade. Você vai estudar e vai entender do que eu estou falando. Você vai descobrir que as plantas medicinais são mais fáceis de usar do que a gente imagina. Qualquer pessoa pode ter a saúde que deseja utilizando as plantas medicinais. E aí 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 Oh